Cara telespectador, há 10 anos, nosso querido humorista Bussunda nos deixava. Muitos fãs se recordam dele com um pouco de tristeza e muita saudade. Bem, e aí, você acha que eu ainda tô dando um caldo? É claro que não podemos separar sua debochada figura do satírico grupo Caceta e Planeta. Fala em sério, aí. Prefiro dormir abraçado com a loura. Mas se você acha que eles começaram a contar piadas direto na TV, se engana. Na década de 70, metade dos caras criou a revista de humor Caceta Popular, enquanto a outra, o tabloide de notícias falsas Planeta Diário. Aí os deuses da comédia uniram todo mundo. E vejam só vocês, logo nas dependências da Red Globola. Enquanto roteirizavam clássicos como TV Pirata, as duas equipes começaram a trocar olhares. Se conheceram melhor, juntaram as escovas e fundiram seus nomes, criando o lendário Caceta e Planeta. Aí sim foram pra frente das câmeras. Lembram do seu Crayson? Se tu gosta de nome o Complicádio, Complicelógio. Dá o nome de Filósofio Aristótolio, Sofocris ou Pratão. O Massaranduba. Ô, montanha, tá falando francês bem pra cacete, hein? Focca na Missocca. Corruptos, saiam com as mãos pra cima. Tudo o que disserem pode ser usado contra vocês. O Professor Coisinha de Jesus. Bolero. E o grupo de pagode, Sambabacas. Liga pra mim, meu coração vai te pegar. No currículo da trupe tinha o Tabajara Futebol Clube. O pior time do mundo. E as Organizações Tabajara. Pois é, tanta galhofa não poderia ficar só nas pequenas telas. Foi então que emplacaram dois filmes. A Taça do Mundo é Nossa. A Taça Jules Rimet foi roubada por um grupo de perigosos terroristas subversivos. Seus problemas acabaram. Um filme do caceta. Como se não bastasse, lançaram mais de 15 livros de conteúdo piadístico. Sim, caro telespectador. Nós do Pânico na Band, assim como os cacetas, também sentávamos no fundão da sala. Por isso mesmo, resolvemos fazer uma graciosa homenagem e colamos na pelada organizada pela Gangue do Eterno Bussunda. E pra me acompanhar nessa matéria, eu trouxe um caceta. Boa noite a você, ou melhor, boa noite a vocês, a desculpa. Que boa noite, velho. Não, é que tá nesse dia. Boa noite pros três pessoas. Mas deixa eu te chamar de novo. O nosso grande caceta vem pra cá. Hélio de la Penha. Aí, tudo bom? Boa noite. Deixa eu te chamar rapidinho. Você tá de Hélio de la Penha ou de Bussunda? É, é Hélio de la Bunda. O Chalice tá mais pra Bussunda ou Hélio de la Penha? Outro mais pro... É uma espécie de filho dos dois. O primeiro experimento genético, homossexual, que deu certo. Mas você tá coçando na bunda, irmão? Coçando no c... Ai, cacete, desculpa. Vamos jogar bola com eles. Vamos lá conhecer. Grandes personagens que fizeram parte do Caceta e Planeta. Verdade. Igualzinho o Pelé, que fez o milésimo gol. O que tá rolando aqui? Explica na matéria. Cara, é que sempre rolou uma pelada de verdade, né? A gente começou a jogar na década de 70. Vai rolar um futebol mesmo ou vocês estão meio aposentados? Eu tô quase aposentando, assim. Minha coluna não tá deixando mais eu jogar muito. Mas a pelada ainda rola. Quem inventou o Tabajara? Tabajara Futebol Clube. O pior time do mundo. Caceta Planeta. Foi o Caceta mesmo. Pensei que foi a seleção brasileira. Inventou o pior time do mundo pra brincar com vários times merda que tinha pelo Brasil. Então toda vez que o time perdia era o Tabajara. Lembrando aquele nome de um produto, Tabajara. Tabajara Futebol Clube. Tinha um múmia, tinha a vaca. Principal jogador do time. Fazia cocô. Ó, a vaca era um p*** jogador. Fazia cocô, mas não fazia merda. Vamos agora então chamar você dando aula pro time Tabajara. O que é que o jogador de futebol precisa fazer? Pegar uma loura popozuda aí. Eles não adiantou que eles não aprenderam não. Vocês são muito fracos. Pra mim chega aí, fui. Até hoje, né? O time Tabajara também é a seleção brasileira, né? Você acha que a seleção tá como o camarim da Paniquete? É muito bundão de salto alto? Eu acho que é muito... A gente tá no futebol, Tabajara pra caramba. Desde aquele 7x1 que eu saí enlouquecido, enlouquecido. Tanto que até coitado do Vejgo pagou a conta por isso. Vai tomar no voo! Mas você pode deixar um recado carinhoso pro Vezgo? Vejgo, você sabe que eu sempre amei seu voo. O que você acha do Dunga ter saído e o Tite ter assumido? Eu acho que o Dunga não deveria ter entrado. É diferente. Dunga burro! Dunga burro! O Bussunda já fez muita alegria pra todos vocês. Fez muita alegria. Vamos corrigir no português aí, rapaz. Porque a época do Lula já acabou. Muita alegria. O Bussunda deu muita alegria para o povo brasileiro. O Bussunda o quê? O Bussunda deu muita alegria para o povo brasileiro. O Bussunda deu muita alegria para o povo brasileiro. Você quer levar pro caceta? Eu não, pô. Qual que era a sua relação com o caceta? Eu queria saber que a gente... Eu sempre me relacionei muito bem com a caceta. Estou muito bicha velha hoje. Verdade, pelo amor de Deus. Pouca gente sabe, você ainda continua, né? Homenageando o Bussunda, né? Verdade, porque o Bussunda já fez muito sucesso do povo. Você é um cara que presta homenagem até hoje pro Bussunda. Sempre, sempre que é possível. Era o humorista mais popular da televisão brasileira. Ele não entendeu ainda a piada. Vou falar de novo. Ele presta muita homenagem pro Bussunda. É, lógico. Você viveu momentos espetaculares junto com o Bussunda e momentos épicos e bem atuais. Por exemplo, o impeachment do Collor. Porque eu e o Bussunda fomos pra Brasília vestindo um lindo vestido Tomara que Caia. Em homenagem ao impeachment, estamos vestindo esse modelito Tomara que Caia. Ninguém sabe se o presidente cai ou não cai. E aquele ali é o Procurador-Geral da República, que já iniciou a contagem regressiva pra sair procurando os responsáveis pelo esquema PC. Fomos entrevistando todo mundo, foi superlegal. Acho que graças a nossa reportagem o impeachment aconteceu. Vamos falar sobre o pau da seringueira. Ah não, não é nada pau da seringueira. Seringueira não tem pau. Pra começar, é uma árvore. Não, é o seringueiro que ficava na mata tirando o leite do pau. O Bussunda adorava fazer. A floresta amazônica, apesar de imensa, é pouquíssimo habitada. Em toda a Amazônia só existe uma única piada. Esse seringueiro, por exemplo... Já sei. Vai dizer que o seringueiro fica o dia inteiro tirando o leite do pau. Não aguento mais isso. Não tem outra piada não, rapaz? Que saco! Tirou o leite do pau. Tá me estranhando. Ih, ô cara aí! Ih, fala isso aí. Tá me estranhando. Estranhando. Tá me estranhando. Opa! Opa! Filma, filma o Chávez. Eu já conheci a Monica Iosa e quando a Monica era do CDC. Atenção, denúncia. Denúncia. Chávez, filha da mãe, traindo o pânico e querendo ir pro video show. Você queria ir pro video show? Falou assim, tem um lugar lá no video show? A finalizar que decepção aqui. Atenção, Alan. Não, senhor! Atenção, Alan Emílio. Não, senhor! Tá nesse momento, cara, porque foi esquisito mesmo, sabe? Você quer ir pro video show, Chávez? Não, senhor! Sim, senhor. Você é um traíra. Por quê? Ah, na situação, cara. Queria ir pro lugar da Monica Iosi, né? Falou, falou pra mim que não gostava da Monica Iosi, que queria ir pro lugar dela. Eu já entrevistei a Monica Iosi na outra emissora, só que na Band, ela fez muito sucesso. Que emissora? Eu não posso falar. Só que na RedeTV, na... Ó, tá falando outra... Filha da mãe. A outra emissora quer ir pro video show. Porque a Monica Iosi fez muito sucesso na Band, só isso. Você sabe que a gente não vai pro céu, né? Não, jamais. Fazendo isso. Agora eu preciso ter companhia, entendeu? Fazendo isso. Qual que é a maior memória que você tem do Bussunda ainda? Mas acho que as maiores memórias são as memórias, né, da amizade da gente. Que a gente chegou a morar junto, eu, ele e Claudio, dividimos o apartamento antes da fama, né? Algumas entrevistas que o Bussunda fez, uma com o fenômeno que, com o Ronaldo, que ele imitava muito. Bom, muito maneiro encontrar um cara assim, tão maneiro como você, quer dizer... Como eu, né? Como você? Que é uma coisa que eu queria falar contigo, quer dizer, comigo, né? A gente podia fazer uma divisão das tarefas aí, né? Você continua jogando teu futebol aí, eu fico com as mulheres. Beleza? Um momento épico é Bussunda com Ayrton Senna. Alguma vez uma namorada sua já disse, acelera, Ayrton. Já. Você recorda você de Marília Gabriela entrevistando Bussunda de Vera Fischer? Não recordo. No Coroa, Coroa de hoje, você vai conhecer uma das maiores atrizes da televisão brasileira. Vera, você se realiza mais no teatro, no cinema ou roubando meu namorado? Eu não roubei seu namorado, eu só peguei emprestado. Depois eu devolvo. Você lembra a última coisa que o Bussunda te perguntou? Ele perguntou assim, na tua carreira, Zico, com tanto sucesso no futebol, teve algum dedo de algum técnico? Ele já teve dedo de jogador. Já teve? Já, na final da Libertadores, no Maracanã, eu fui bater uma falta, quando eu abaixei, o cara me deu uma dedada. O que é isso, cara? Eu tenho vontade de dar uma porrada no cara. No final do jogo? Não, eu na hora ali falei assim, me dá o seu telefone que eu quero acabar o jogo. Eu me relacionei muito bem com a caceta. Na abertura do caceta e planeta em 98, o Bussunda jogava futebol, parecia a bunda dele. Mas ele joga, o que é o problema? Você tem preconceito contra a bunda? Não, claro que não. Porque na abertura... Você está sendo preconceituoso no Brasil, isso é muito perigoso. Você está sendo bundofóbico. Bundofóbico. É bundofobia da prisão. Não, deixa eu falar. Na cadeia, olha lá, denuncia, denuncia. Não, não, parra, parra, aqui não é programa da tela, não. Não, bundofobia. Aqui não é programa da tela, não. Nesse calor do Rio de Janeiro, Charles. Você não quer deixar falar? Só responde, responde aqui. Você não quer deixar falar? Responde, Charles. No calor do Rio de Janeiro, como soa a bunda aqui, não soa? É, tem jumento na bunda sua. Não é? Tem jumento na bunda sua. Elefante na bunda sua. Sua, elefante na bunda sua. Ah, express do doite? Express do do doite. Express do do doite? Quem é esse cara aí que... Quem é esse? Esse é um bunda, mano. Fala o currículo do Joaquim. Joaquim Lopes. Ele... Sabe nada. Fala e fez muitas novelas. Qual foi o primeiro trabalho na novela? Qual foi? Me dá o ano. Eu não sei. Me dá o ano? Me dá o ano. Você fez essa novela? Me dá o ano. Você tá louco, Charles. Você fez? Daniel, se continuar assim, ele vai ficar... Me dá o ano. A novela foi no SBT. Chiquitita. Não. Carro. Carrossel. Não, também não. As pupilas do senhor. As pupilas do senhor retou. É em 2009, não é isso? 2004. Mari. Mari Mar. Não. Maria Mercedes. Também não. Poxa. Não, os ricos. Os ricos também choram. Aê, garoto! Dá um abraço nele. Dá um abraço. Aê. Cumprimento. Cumprimento. Aê. Obrigado, tá? De nada. Tá rendendo bastante. Tá no pânico? Tá na band? Tá no caceta? Tá na bu... Não, tá no planeta. Como é que vai voltar o caceta? A gente vai voltar com o seriado agora, procurando o caceta do planeta, no segundo semestre. Tá bem bacana, tamo gravando. Tava gravando até quatro da manhã, velho. Tá bem bacana. Tá bom de férias, né, irmão? É bom, é bom. É bom daquela relaxada. Claro. Sempre bom. Uma matéria que me chamou muita atenção foi quando o caceta homenageou o Bussunda em vida. E ele, na verdade, disseram uns boatos que o Bussunda tinha morrido. E vocês fizeram uma brincadeira com ele em vida. Você lembra disso, cara? Ah, me lembro, me lembro. Foi até um site chamado Cocada Boa que fez essa brincadeira. E aí a gente incorporou essa brincadeira e fez. Enfim, zoou. O Bussunda estava vivo e a gente dizendo que o Bussunda morreu. Rolou um boato que o Bussunda morreu. Isso muito antes da morte dele. Estamos aqui pra tranquilizar todos os nossos pães e acabar de vez com esses boatos. Como vocês podem ver, o Bussunda está bem de saúde. Ele não morreu. E olha só. Ô, Bussunda, você tá vivo? Ô, ô, Bussunda, você não morreu não, né? Bussunda, dá lá deusivo pro pessoal pra mostrar que você tá bem, ó. Ei, ô, Bussunda, Bussunda, tu tá cheirando mal pra cacete. Diz aí, tu não tá tomando banho, não? Bussunda, você sabe que tem um novo boato na internet? Tão dizendo que você, além de morto, é corno, boiola e vascaíno. Que, qual é? Vascaíno nem morto, é isso? Em 2006, você tava na Copa do Mundo junto com o Bussunda. E aí, cara, eu queria que você relatasse essa experiência. No dia que o Bussunda morreu, a gente tava no hotel, assim, a gente ia jogar uma pelada na véspera. E ele tinha passado o dia inteiro comendo muito, não sei o que e tal. Ele interrompeu a pelada que ele tava passando mal, foi pro quarto, eu liguei pra ele 11 horas da noite, ele falou que, pô, tava tudo bem, tava ligando demais pra ele, que ia dormir. A gente achou que ele tava passando mal de... um mal digestivo. Ele também achou, então não levou muito a sério. Seis horas da manhã ele acordou, o nosso diretor de fotografia tava acordado, ele tava passando mal, chamaram o médico. No fim das contas, não foi medicado a tempo. E no dia seguinte pela manhã, ele veio a ter um ataque fulminante. Aí teve isso, tô atacadinha que morreu. Pô, aí fala a sério. Olha só, esse é o grande momento aqui, a camisa tabajara do Bussunda. Nosso grande Bussunda, desculpe. Recebendo aqui a grande homenagem aqui, Bussunda que já brilhou nesse campo, legal que vocês fizeram essa homenagem. A gente fica muito emocionado, temos um desafio aqui, nós do pânico, queremos nos juntar ao Tabajara Futebol Clube. Vocês têm futebol pra isso. Podemos jogar bola com vocês? Não, pode, pode. A gente faz um gol aqui, né, Charles? Verdade, verdade, verdade. Charles, eu devia você fazer um gol, cara. Você não faz um gol aqui. Eu nunca fiz gol na minha vida. Você sabe agora você, enquanto Hélio de la Penha, não consegue. Verdade. O momento agora é espetacular, Charles Henrique, vamos jogar bola com o time Tabajara. Vem amigos da Band para todo o Brasil, olha o Charles Henquipédia, diretamente no Rio de Janeiro com transmissão ao vivo da Band. Haja coração, eu sou o atacante, eu sou o Camisa 9. Vamos agora mostrar o futebol arte aqui no Rio de Janeiro. Vambora. Tá me dando joanete no meu pé. Um pânico só tem viado. Um pânico só tem viado. Troca, troca. Cláudio Manoel já deu furigo. Mas muito menos que o vesgo. Todo tem o pinto pequeno. E você não vê o seu há mais de dez anos. Ah, para. Aê! Vamos. Vai, vai, Daniel. Calemba, calemba. Vai. 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 Vai, Charles. Vai, vai. Chuta. Vai, Charles. Vai para a área, Charles. Lá na banheira, lá na banheira. Fica na banheira. Onde é ela? Fica na banheira. Fica aí. Tá assado, né? Não, eu tô assado por uma coisa nenhuma. Você tá assado? Assado por uma coisa nenhuma, vai. Vamos, Charles. Vamos, Charles. Vamos, Charles. Eu nunca fiz gol na minha vida. Quem sabe agora vocês não conseguem. Verdade. E não do Tabajara. O primeiro gol da história do Tabajara Futebol Clube. E aí? É. Não é salveiro, não. Não é pela pena. 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 A caiu da punta. Vou lembrar. Eu quero matar o cara lá, gê. Não é pela pena. Eu quero matar a rapaz aí. Olha lá. O goleiro cópito soperuca. A gente resolveu fazer essa pelada em homenagem ao Bussunda, porque hoje, 17 de junho, faz 10 anos que a gente perdeu o Bussunda, apesar daquela barriga toda que desafiava a lei da gravidade, jogava a bola, então jogava bem, né? Não temos registro disso, mas vocês podem acreditar, porque a gente queria relembrar ele, juntando amigos, com alegria, né? Palmas, a gente encerra esta grande homenagem, Charles Henrique, com os cacetas, aplaudindo aqui, ó, o nosso mestre Bussunda. Só não tive com o Bussunda nos 10 primeiros anos da vida dele e nesses últimos 10 da minha vida. Bussunda é uma lembrança sempre legal pra gente, o cara era um talento. É, não dá pra acreditar que já fazem 10 anos que o Bussunda morreu. Ele não era especial só na vida real, ali com a gente, com os amigos, o cara era especial na tela, o cara brilhava, em todo lugar que ele chegava, todo mundo ficava louco. Aliás, até hoje, 10 anos depois, toda vez que eu chego em algum lugar, as pessoas falam na hora. Pô, que saudade do Bussunda. Ele tinha uma alegria e uma genialidade, assim, tão rápido, tão esperto e, ao mesmo tempo, tão humano, sabe? Respeitava os outros e não julgava ninguém e não era metido à besta. Um cara especial de verdade. E era um cara bom. Por causa disso, fomos ter boas lembranças. Faz uma falta danada. A gente lembra de você todo dia e continua te amando como sempre. Muito amor, assim, é o legado que ele deixou pra mim, assim. Muito carinho, muito amor e... É. Bussunda, eu sou ateu. Mas existe, vai que existe Deus. E que no céu, Bussunda, se você estiver no céu, que tenha as duas coisas que você mais gosta na sua vida, que você juntou e formou seu nome. Bussunda... Rima com... Com... É... Bunda Kussunda. Tô brincando que você termina a homenagem assim, Chet. Não, Chet, pede desculpa. Não, não. É, faz parte, porque o... O cacete do lado... Não, pede desculpa. É só depois, porque... Muito obrigado. Essa grande homenagem ao nosso grande ídolo, Bussunda, que dez anos da morte dele, agora é com você, meu querido Emílio Surin. Tchau. Tchau. Tchau.